Condenação revelada. Dizem que a Guarda Fênix recebeu do próprio Azul uma visão da sua morte. Se assim for, certamente não preparou o Capitão para sua desgraça. Devotou o Karadgan. Resistência a fogo 15%. Possibilita ataques de fogo. O Malekith vai passar carrinha aqui, hein? Imagina quanto tempo ia demorar mais essa campanha se eu estivesse batendo o Malekith também. Mil trampos. Mas tenho certeza que em algum momento a Iwix está com bomba nuclear, hein? Em algum momento o Causa ganha umas mecânicas maravilhosas no jogo base aí, finalmente. Preparando o treino para o jogo 3. Aí vai ser uma delícia jogar com o Causa. A gente vai falar assim, caraca, como que eu não quis jogar com o Causa antes? Tenho certeza. Espero que a campanha do passaralho seja a última antes disso acontecer. Mas ainda a campanha do Causa que eu gostaria de fazer é aquela do Rottenblood Tribe, né? Quando eu lançar o Senhor Lendário, que eu estou esperando há muito tempo já. Que é a última facção do Lost Fest que ainda não tem o Senhor Lendário. Vai pegar o Porta Lister aqui, Boris? Vai ficar quietinho no Santuário? Você se chamou de Capitão ou de Lorde, mas isso não faz você um grande medo. Eu sou o Lorde dos Antais. O Ark é ignorante, né? O cara acabou de quebrar o Pac-Z na agressão comigo e pedir dinheiro para o Pac-Z na agressão de novo. O Ark é ignorante pra porra, velho. É isso que eu espero, Meg. Que eles se tornem tão divertidos de jogar quanto é os elfos agora. Eu só queria muito que eles fizessem os elfos da máquina usar as aires do mundo pra conquistar as florestas. Aí ele vem pra cima de mim. Saber que vocês não iam resistir. Se eles usassem isso ia ser incrível, mas infelizmente a máquina não usa as raízes do mundo. Tá, a gente tem escolhido pra derrubar o dragão, velho. E haja dragão. Vambora, né? É um exército de dragão. Quase não tem nem arqueiro. E o Arbal tá fazendo tipo o cima do dragão, pra mostrar a dominância, né, velho. Isso aí, Arbal. Então acho que a gente pode ir sem medo aqui pra cima, porque só tem um decagão e monstro e o caramba. Tem muito o que fazer, de segredo. Vocês são anti-grande, eu vou obviamente usar vocês. Só não vai sozinho, Arbal, porque... Eu já vejo você tomando muita... Porrada de quatro dragões ao mesmo tempo, né, velho. Uma unidade que eu adorei da DLC dos Elfos lá que lançou é esses... Grandes Servos, velho. É muito legal, velho. Bom, vocês vêm pegar esses dragão aqui. O dragão aguenta, hein. Não! O ar will be despiled. Srelish is pervive, Lord. The world will scream! Chaos Knight! Children! Deliver us, Lota! Chaos Lord! Isso não é uma preocupação mortal! Vá! 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 Está enchendo o saco desse dragão aí, velho. Se tiver morto, melhor ainda. Esse aqui está quase. Se perder, toma uma bola de fogo. Ia ser tão bonito se ele caísse. Jesus! Meu Deus! Agora é a hora! Gurgle, Pessoa e Glória! Vá! 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 Tenta dar uma limpada nesses heróis aí, porque tem um monte de heróis aqui que eu gostaria de zerar o level deles, se possível. Mas é um pouquinho difícil de alcançar eles, né? Considerando o tanto que tem. Vou tentar pegar aquele herói ali. Embora eu acho que o Ogru mate, mas não porque ele desistiu do caminho, do nada. O cara fugiu porque o Ogru parou do nada, né? Aí é triste, produção. Aí você levou o cara até a saída, né velho? Só sobrou isso em árvore. Tá, vamos matar os prisioneiros. Tá bom que isso já adianta o meu trabalho aí, elfos. Fazendo vocês perderem dois heróis de uma vez só. Tô aqui pelos anões, mas se vocês quiserem me ajudar, não vou reclamar. Imagine só que maravilha! Estar atacando os anões e os elfos com os meus vassalos, mandando exércitos sem parar atrás deles também. Que mundo maravilhoso seria esse, não? Como deveria ser. Vamos ver. E vamos de rebelião. Já tinha bastante rebelião, mas com a espada de Kane tirando a ordem pública, só se tornou mais comum. Maldição da espada de Kane, a escuridão dominou sua alma, só a morte é capaz de libertar você. Espada de Kane possuída por tempo demais. Efeito da hora de liderança do personagem é menos cinco. Ordem pública é menos dois. Atributo causa medo ao lutar contra os elfos nobres e elfos da floresta. A gente já causava medo. Até aí nada novo. Efeito da hora de liderança do personagem é menos cinco. Atributo causa medo ao lutar contra os elfos nobres e elfos da floresta. Acredito, mortais irá cair. Acredito, mortais irá cair. Inscreva-los! E aí 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 Passaralho E aí O Poe Sanctuário de Azulia Destruir a Tileia Um inimigo a menos já é a minha alegria E aí E aí Daria pra subjulgar eles porque eles são mercenários né Mas não vou fazer isso não Então vamos transformar aqui o Passaralho no novo rei fênix Passando ele na chama de Azulia E aí Agora o Passaralho no novo rei fênix E não há ninguém pra contestar isso Vamos melhorar os cavaleiros do caos Cadê eles? Canha de guerra, mestre salteador Aqui os warriors Aqui Esse cavaleiro do caos está sendo uma salvação E aí, Frit, tá pronto pra parar de ver anime, mano? Olha quem tá vindo aqui, ó Olha quem tá vindo aqui Quatro abominações, quatro quimera hatches Um ogro roedor de minigun E um esfoladores, velho Tá pronto pra parar de ver anime, velho? O cara tá vindo aí, mano Olha lá, hein Quero ver essa promessa sendo cumprida Você assinou agora, velho A sua sentença Coloca isso aqui pra gente tirar a magia dos inimigos Já que a gente tá brigando contra Elfos Ok, passaralho segundo Ah, eu acho que a resolução automática vai favorecer os monstros, mano Quase certo Level 40 para o passaralho Vamos colocar aqui Como é isso aqui? Eu desisto o desgaste Por qualquer desgaste Minha poderosa roda Eu vou dar uma destruição Cadê meu anãozinho? Pôr 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 Pô Você foi Ah, realmente, Bigorgon do Wall tem bastante guarnição, mas a guarnição tá pequena ali, velho Não sei se eles colocaram as construções certas Aí tem esse pequeno probleminha só pra você Tem algum exército sendo montado aqui em Migdal Von Galbarack Na real tem um exército aqui dentro dos anões Tem que pegar ele Aqui Vou falar os Cavaleiros do Caos, com certeza Cavaleiros do Arauto Mas que texto é do Arkham, então nem tem por que ler Suca, quem é aliado desses caras aqui? Os garimpeiros E os errantes de Tegan são vassalos dele Ok, já tenho o que fazer então Agora Traga eles para o ruínio Traga eles todos Os spoilers vêm Eu vou ter certeza Sim, eu o ruínio Os Norsemen vêm Então finalmente ele liberou a concessão aqui O Death Swords também deve ter liberado Nossa, ainda não Vamos saber que você está um turno atrás Deixar um empinhás com o negrinho em oito picos para ver o que está acontecendo aqui Estou destruído por todos Aqui pode colocar gigantes Sei lá Sem que eu pegar uma cidade de Corro Outro dia eu substituo as carruagens dele Porque neste momento não dá para parar ele não Tá, alguém que eu não mexi Você não pode, você também não Você vem pra cá Eu quero ver o que tem aqui Aqui, ó Aqui que está o problema O problema seríssimo É bizarro, ele está com dois full stack lá Enquanto a capital deles foi atacada E o caramba Mas, quem sou eu para definir as prioridades dos anões, não é verdade? Eu já olhei Se eu mexer todo mundo três vezes Então, pode passar Eu acho que o Tfino vai ter uma extrema dor de cabeça Lidando com o Malekith E eu vindo por baixo Sanduíche ali foi pesado Olha lá quem vem Olha lá quem vem Nossa, o exército do Ikti está uma bosta Mas, aquele outro exército ali Está cheio de monstro e tem bomba nuclear Então, eu confio demais Anões indo em marcha para algum lugar Seja lá para onde eles forem Estão tomando atenção Porque a corrupção está altíssima Olha só quem apareceu aqui Ele vai libertar a Tleia Porque a Tleia vai morrer agora Sério jogo Tá, vou tentar lutar para matar a facção inteira logo Antônio espada Vamos lá tentar chutar esse cara Vou ter que apelar para a liderança baixa dele Correr para a gente cercar ele Vou deixar acelerado que isso aqui vai acabar rápido Seja para qual lado for É, a gente acelera aqui agora Aproveito para agradecer o follow enquanto acontece aqui Se é que teve algum follow novo Aí, correu, cara Ué, alguém deu follow agora Mas não apareceu o nome para mim Se não apareceu não para mim É porque Beleza, todos mortos Agora acho que a Tleia virou história Mano, como é que esse cara ainda não destruiu a Overland Até o Guto que vai ajudar a Overland Mas não tem como ajudar isso aqui não, meu querido Chile e a Overland foi destruído, ok As views do YouTube estão muito boas, velho Para campanhas que estão mega longas já Estou bem surpreso, estou bem feliz, velho Hum, até estou de paz com vocês? Não, obrigado É que como os episódios são bem longos, né Às vezes as pessoas demoram para acompanhar onde está Então as views podem demorar um pouquinho Para chegar no episódio que está agora Mas elas vão caminhando Tanto que tem gente que está aqui no canal há anos Que não conseguiu ainda ver todas as campanhas Porque é difícil, né Tem muita campanha no canal, velho O Bairson Ling é um dos meus únicos vassados que sobreviveu Desde o começo da campanha Que orgulho Até parece que eu chutei todo mundo que podia atacar ele De perto, né Fura coração Oxe, o cara está colado, ele veio para cá Que loucura Bela montanha Muito saque É louco, velho Agora é o caos Minha magia é sua Eles vão se dominar O que vai ser? 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 Essa parte do norte está muito ocupada, eu tenho visão daqui, está muito preocupada com o Malekith. Eu vou chamar um cara aqui, só para a gente ver o que está acontecendo aqui em cima. O bom é que ele já vem mega level alto, vou até colocar uma mantígora para ele ficar estiloso no mapa. Você vai subir para cá e mais um. Eu posso pegar vários, então você vai ter um cavalo de armadura. E você vem para cá. Estilo, né? Os caras veem um herói passando de mantiga e já ficam em choque. Estilo, né? Eles serão dominados! Estilo, né? Estilo. 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 Preciso de agradar, né velho? Tá, o Thoric está montando um exército de penhasco negro Para level 4 Eu vi os dois exércitos do Ungrin e do Thorgan descem em marcha pra cá Então acho que eles estão vindo pra Zivorak Então acho que eu estou safe de atacar aqui Coloque-os para o lugar Essa marca de corne pode colocar para... Põe para um dragão Ogro Dragão Cheio de taverna aqui Cinco tavernas, né? Nem acredito Sabe quando uma série é tão ruim que você já começou e não quer largar até acabar? Só pra ter certeza que ela é ruim Então, é a minha relação com essa série Hum, mas eu vou querer quebrar esse portão ali depois, hein? É, no caso é segunda-feira, né Matheus? Vocês perderam a linha do tempo aí já Com êxito e velocidade Com êxito e velocidade Acabou ele voltando Nossa, ela fez curva na taverna É uma coisa nova Eu sabia que era possível fazer curva na taverna E fazer curva na taverna Você não me preocupar Não consegue fazer curva na taverna Eu tenho certeza que o melhor Vai. O que é isso? Será que chega? Acho que chega Pelo menos que eles andem, obviamente Chegou, ela fez uma curva sozinha Mas chegou Eita que tiro bonito foi esse aqui Eita que esse também foi bonito O que é isso? 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 A gente está sob controle. Boa parte dela. Vamos ajudar a explodir coisas no portão. Gostar foda-se. Volte-se. A gente está quase nascimento. Estou forte. Lufi está despoilado. Correndo! O todo Lufi está despoilado. Isso vai ser feito! Eu vou me matar! Deixe ele, Lufi! O matador gigante está... Eu vou me matar! Eu vou me matar! Eu vou me matar! O que está acontecendo? Eu vou me matar! 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 Falei, Falei, Falei Dei, ai, opens É isso é muito bonito velho, não tem nem como falar que não é velho, é muito bonito ver esse negócio com essa caveira Aí o fogo amigo cantou em Ah o tantos patrulha invocada aqui Ó umошido vem em Arqvutt Passa em Portugal A redenção do sangue Guarda! Prontos! Energia para todos! Energia para todos! Soldados! Bate-me-me! Bate-me-me! Axis! Bate-me! Bate-me! Tudo será despoio! O que será que será? Tivemos! 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 Bate-me! Despoio! Lute-me! Volta-me! Lute-me! Sua! Tivemos! Isto é morto! wrote-me! Eu vi-me! Vá! Vá! Tivemos! Vou! Obliteraram o meu cavaleiro do caos ali. Não tem nem como. Obliteraram o meu cavaleiro do caos ali. Obliteraram o meu cavaleiro do caos ali. Não tem nem como. Não tem nem como. O cavaleiro do caos ali. O caos. Nós vamos ver. Aleluia! Eu moro! Ainda estão invocando. Pode parar de atirar já, canhão. Colocar aqui. Os elfos, felizmente, não tem exército para brigar com a gente, porque a gente limpou ele. Não sobrou quem brigar com a gente. Desse lado aqui, por enquanto. Escolhido dos deuses. Não sou instrumento de deus algum, mas sou o escolhido. Pois ganhei pelo fim, tanto quanto eu. Defesa corpo-a-corpo mais 7%, vida mais 7%, força da arma mais 7%. Aqui, a gente não afasta aqui ainda. Vamos vindo para cá. Com certeza deve ter alguém aqui já. Ou não. Ué, até o Tic Tac está sem exército? Aparentemente ele não tem nem exército, velho. Sucesso. E a gente não vê essa. Mas os deuses que vêm lá. A gente não vai mexer. Você não vai fazer nada. A bola acabei de mexer. A bola acabei de mexer. Açúcar também. O Rotwitch também. Matador de Reis. Não pode fazer nada. O Passaralho também já mexeu nesse turno, a Ecode tá terminando de construir o negócio aí, Scar também tá terminando de construir seus negócios, Deathsward também, então é isso, faço o turno. Eu tô ligado que os baleseiros ruins fazem parte, mas infelizmente eu prefiro ficar com o mod de Invocação do que com esse mod de Unidade dos Anões, o Balesteiro Runic é uma unidade bem legal, mas não dá, e não tem opção de tirar a unidade do mod, então a gente tem que ou pegar tudo ou pegar nada, se tivesse a opção de escolher o que eu quero seria ótimo, pela página de configuração que alguns mods tem, que aí eu tiraria também os sappers do outro mod, e colocaria só os estondeiros pesados lá e os caras de minigun, que é as unidades que eu acho mais legal para deixar para os anões. É, eu vi o exército do Tic Tac ali, tá sinistro. Bastante guarda do templo. Aí o cara me trolou, aí o Arbal indefectível pode ser que se torne indefectível pela primeira vez, por causa das Invocações. É, acho que esse é o exército aqui, ué, pô. Vamos lá passar ódio com os sappers de novo. Temos que ir para cima loucamente, né, porque vai ter chuva de artilharia desses sappers chate para caralho, então temos que acupelar ele todo mundo. Vamos lá sappers, coloque aí 15 canhões no campo de batalha, vambora. Eu tô jogando um arbal lá, foda-se na frente. Temos que irá ver, com haste. Temos que irá ver. Temos que irá ver. Temos que irá ver. Perder, foda-se, correndo. Muita-se todos. Perder, foda-se. Temos que irá ver. Morrendo. Só bora. É tanta coisa que eles estão invocando com o meu FPS até... Aí, ó. Tem tanta invocação com o jogo trava, velho. Não dá pra deixar esse mod do inferno. Ah, se a gente bater nos anões, acaba essa desgraça. Se levou a melhor dessa vez, anões! Eu nem cliquei na magia, ou clicou travada, tá bom, o arbal vai morrer. Apenas morte! Hordes, maldito, Senhor! Rorado! Hordes, venha! É sério, só de passar a comunidade escolhida eu perco a comunidade inteira para esses sapeiros Olha isso Rod! Muita dia na Força! O mundo vai gritar! Você nunca me contou! Um grito! Eu estou destruindo! Muito bem! NERGLE! Estranho! Suzan! Vamos acertar! É menino explodido para todo lado! Vamos acertar! Vamos acertar! Vamos acertar! Vem um grito ajudar o rei E o tapa do um grito morro O rei O LI quirocopter full-light encheu os sábados dos canhão É mesmo! Nós fizemos uma nova meta aqui para jogar com esses mods Espano a Sapper e tal Ver a vitória! Se você for de mais nada Ahm! Se expira 320 Vocês já desistiram por menos disso aqui, hein. Vocês realmente acham que vão ganhar isso aqui ainda? Ainda está vindo cara de minigunha ali, porque tem tanta invocação que o jogo não consegue deixar de mim mais uma idade. Três minigunha ali, matou meu cavaleiro. Ainda não se desistiram. Ainda não se desistiram. Ainda não se desistiram. Nos vamos fazer isso. As cartas foram desistiram. Eu não consigo. Ainda não se desistiram. Escolhidos! Escolha todos. Não para todos. Não para todos. Escolha todos. Escolha todos. Escolha todos. Escolha todos. Escolha todos. Escolha todos. Mais um exército que eu perdi. Vai ter que começar do zero. Super legal. E olha o tanto de mina que tinha ali atrás ainda. Tinha mais Sapper que chegou. Olha isso. Essa unidade é muito quebrada. Esse é o tipo de mod que você coloca quando você está jogando com os anões. Nunca quando você está enfrentando eles. Porque jogando é legal. Mas a máquina está abusando muito disso. É isso. Até mais Arbal. Você acabou de perder seu título. Aí andou longe. Você está trocando o TAN? Amor. É. Vaccina é a essa. Essa única. É. E é. É. A molha dinara. Estou morrendo para variar Um boi, um brabo Queria ver essa barabesa na minha de frente aqui me ajudando Eu ia ter que caçar alguns exércitos da Bretonha deserta aqui também Só estou com a Succa atacando Não devia ter ido para o deserto, devia ter focado nos anões Teria sido mais vantajoso para mim Já perdi 3 exércitos ali já Essa guerra Ia acabar muito mais rápido Com os versos que já estava Mas paciência né, vida que segue Tem que deixar o herói fazendo scout ali também direto Na região dos anões de perto Para não tomar um ataque desse ali Que a gente tomou agora Simples Simples Mesmo que a gente faz guarnição ali Eu não ia conseguir defender a cara da caraca mesmo É melhor eles colonizar e perder todos os níveis da cidade E aí E aí E aí Você está indo Vamos fazer mais um turno aqui hoje Vamos pegar a Lothurn de novo Que já está level 3 Mesmo que o Master não poderia me É sério É sério É sério velho Praticamente acabei de devastar a cidade Como é que está level 3 já velho Que crescimento é esse que você está ganhando Que crescimento é esse que você está ganhando Minha filha É sério Continua os tribunes Nosso quarte Que пожurno Eu vou te ajudar Tu não ouviu Não Nada Uma coisa Não que não Nós vamos Essa patueira provavelmente vai estar no saco, mas está tão machucada que não vai dar nenhum problema Destrução para tudo! Você está lá! Vou mandar mais vassalos fazer alguma coisa, senão eles não vão sair dos lugares que eles estão nunca Esse foi o Barsonling, né? Skellinger Estão em um caminho Destrução para eles! Estamos em um caminho, Death Ward Você já mexi, você já mexi Você deixa acampando Vou trocar uma unidade agora na cara dos anões aí, né? Se eu parar de pressionar, a gente morre O que você tem aí? Quatro guardas do templo, nenhum dinossauro sinistro, você só tem... Proxigor Deve ter põe mais uma automática, eu acho, hein? Esse cara aqui pode ser que ataca a gente Ele até alcança Mas eu acho que eu vou ficar aqui mesmo, ó... A gente não tem muita vida nessa galera aqui, mas... Eu acho que a gente ainda se consegue bater, o deserto não está grande, hein? Ele está level baixo também Qual que é a tribo do tatué que eu ganhei aqui? Que eu não li ainda, com certeza Cadê? Expulso do céu O céu está mais brilhante e mais seguro Agora o caralho da morte alada foi derrotado Derrotou o tic-tac-toe Alcança de movimento mais 10% Minha divisão mais 10% Eu vou te cair Aham... Você vai se dominar Alcança Minha ruínia está quase Acho que vou mandar esses exércitos aqui para brigar com os anões, velho. Alguma hora ele chega lá. Chaos! Agora é Chaos! Ah não, escolhido só na última vez. Eu vou ser terminado! Tempest, sepai! Eu vou matar em seu nome. Você vai ter um exército aqui em Barakivar e você fica aqui em Karakizu. Tem vocês. Eu falei que eu vim para cá, né? E você para cá. Só uma patrulha. Beleza. Eu acho que deve estar ali brilhado um... O dragão Chagoff, não? Eu construí um negócio lá de... Eu tenho vários. Meus caras anõezinhos. É... Meus caras anõezinhos. Soros! Gorpist. Não, por isso aqui é bufar os outros dragões. É isso aí. Fique aí pacientemente. Vou ver que os caras vêm atrás de você. E vão vim na fúria. Foi, só checar de novo. Só esquecer de mexer alguém. É isso aí. É isso. Eu vou sofrer os inimigos. A porta da caixa. É um grande ruínio deles. Os caras vêm. É isso. O que a gente vai sofrer o ataque aqui vai ser aqui embaixo agora com esse exército aqui do... Tic Tac. Com certeza. Porque além desse exército aqui, tem o outro que tá... Dentro da cidade. Que provavelmente vai vir em marcha até aqui pra atacar junto com esse. E aí sim a gente vai ter um problema. Provavelmente a gente perca o exército da Suga também. Eu sei, tá tarde, eu posso cometer erros e é isso aí. Me perdoe. Lá vem um. Ele atacou só com um exército. Só pra atrapalhar a reposição. Não quis nem atacar a cidade. Enfim. Ah, esse monte de facção de horda que podia estar lutando pra mim, mas que não faz nada. O Urzeg mandou um Wag em Skellig, mano. Tipo, você nunca vai chegar em Norsk a tempo, velho. Nunca. Hum, zero sentido no que ele fez ali agora. Ah, talvez essa marca verde que tá aparecendo lá no co-op é o alvo do Wag, velho. Que eu e o Heoran ficam na dúvida, né? Fica uma marcação verde. Acho que era isso. Esse meu vassalor tá bem longe de casa. Acho que ele finalmente ia fazer alguma coisa. Gente, isso é isso. É isso. Os caras não pedem pra se juntar a guerra quando eu chamo, mas quando os anões chamam e falam, opa, opa, aí vai, agora vai, como se eu não conseguisse pagar pra eles também. Meu Deus, essas facções de ordem é uma piada nesse negócio de participar da guerra. Como é que tá essa situação aqui? Tá um belíssimo meio a meio, eles não tão muito fortes não. Vou salvar aqui em cima pra não esquecer de fazer essa batalha, pra não fazer a próxima live. Transcrição e Legendas Pedro Negri